E logo após o anúncio da governadora de que o Piauí vai se adequar à lei que limita a alíquota do ICMS em 18%, a nossa equipe de reportagem percorreu alguns postos de combustíveis aqui em Picos para saber quanto está custando o litro da gasolina comum aqui na cidade. O picoense já experimenta um alívio no bolso. Foi possível encontrar posto cobrando entre R$ 6,99 a R$ 7,13. O motorista picoense que precisa abastecer o veículo tem ficado cada vez mais atento quanto ao preço da gasolina. É que não tem sido fácil encher o tanque com as constantes altas no combustível. R$ 20 não dá nada, mas tem que abastecer a cada dois dias. A gente não pode tirar do aluguel para poder abastecer ou da comida para poder abastecer. A gente tem que levar sempre do jeito que pode. Ultimamente tem sido difícil conseguir encher o tanque, né? Com certeza, sem dúvida. Está difícil. Fernando depende da moto para trabalhar. De acordo com ele, o consumo de gasolina é grande. Por este motivo, o instalador concorda que para economizar é preciso fazer pesquisa de preço. Eu rodo todos os postos, que eu rodo muito, trabalho pelas ruas e eu sempre abasteço no que está mais barato. A governadora Regina Souza anunciou que o Piauí seguirá a lei federal de número 194, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 23 de junho, que estabelece a redução da alíquota que incide sobre a gasolina e o óleo diesel de 31 para 18%. Aqui em Picos, nossa equipe de reportagem visitou alguns postos de combustíveis para verificar a diferença de preço praticado entre eles. A gasolina comum, que chegou a quase R$ 8,00 na cidade, já é vendida a R$ 7,10. Para Jefferson, que trabalha como entregador, essa redução está chegando numa boa hora. A gente tem sempre que estar fazendo uma pesquisa de preços, principalmente agora com o aumento do demanda de deliveries que a gente tem, tanto durante o dia como durante a noite, é muito serviço. Então não é em qualquer lugar que a gente pode estar abastecendo, porque ao final da conta, R$ 3,00 para quem passa o dia nesse serviço vai fazer a diferença no final do mês. Então tem que ter toda essa pesquisa de campo para a gente poder ter um abastecimento e retorno maior na questão do nosso trabalho. E agora com essa boa notícia aí, pode ser que dê para respirar um pouco mais aliviado, né? Com certeza, vai dar para dar esse dinheiro que vai sobrar no caso, a gente pode aplicar em outras formas dentro de casa.